Oiê! Eu sou a Lupa Nichols e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta absorvente individual super útil e discreto. Bora costurar? Sabe quando você está no trabalho, na escola, na academia e percebe que precisa trocar o absorvente? Mas você só vai dar aquela escapadinha no banheiro e vai voltar, vai continuar o que você estava fazendo e parece que não faz muito sentido na frente de todo mundo você pegar a sua bolsa e ir até o banheiro. Parece que todo mundo vai entender o que você foi lá fazer no banheiro. Então, é exatamente a proposta desta peça. Um porta absorvente super discreto, você coloca o absorvente aqui dentro e aí depois pode colocar no bolso ou mesmo escondidinho na calça ou até na palma da mão que você consegue chegar de uma forma bem discreta no banheiro sem dar bandeira para todo mundo. É uma ótima sugestão para aproveitamento de tecidos, para presentear e principalmente para vender. Fica mais uma sugestão para o dia dos professores. Aqui no canal eu já trouxe outros modelos de porta absorvente com outras propostas e eu vou deixar os links na caixa de descrição do vídeo, embaixo aqui do vídeo. Bora lá ver então como que eu fiz este porta absorvente individual. Materiais utilizados 12 por 25 centímetros no tecido de algodão estampado para a parte externa, na manta R2 e no tecido de algodão xadrez como forro. 12 centímetros de elástico. Eu escolhi o elástico decorado, desse usado para lingerie, mas você pode usar o elástico comum, chato, de qualquer largura ou mesmo o elástico roliço. Passo a passo. Tô aqui com a parte externa. Eu já uni o tecido estampado e a manta R2. Eu uni os dois com uma costura de segurança em toda a volta. Vou fazer algumas marcações na parte externa. Da borda de cima eu marquei 9 centímetros. Eu vou fazer um vinco com algum objeto limpo e de ponta arredondada. Com este vinco vai ficar mais fácil de fazer a dobra da peça. Agora eu vou fazer a marcação da posição do elástico. Da borda de cima eu marco 2 centímetros e meio nos lados. Posiciono o elástico da marcação para baixo. Eu queimo as pontinhas do elástico com o isqueiro para ele não desfiar. O comprimento do elástico é o mesmo da parte externa. Mas eu quero que o elástico fique levemente tensionado para ajudar a prender melhor a tampa da peça. Posiciono o elástico da marcação para baixo. Deixo a pontinha do elástico um pouquinho mais para fora do tecido. Com isso o elástico vai ficar um tiquinho menor que o tecido. Suficiente para prender bem a tampa. Mas não vai deixar a peça deformada. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Vou unir parte externa e forro. Posiciono o tecido de forro direito com direito alinhando as bordas. Vou costurar esta borda com 0,75 centímetro de margem de costura. Costurei. Tomo o tecido de forro para o direito. Vou fazer um pês-ponto perto da borda. Ficou assim. Dobro a parte externa onde o tecido e a manta estavam vincados. Posso usar algum objeto de ponta arredondada para fazer bem a dobra. Para não formar nenhuma prega. Dobro o tecido de forro acompanhando a dobra da parte externa. Neste lado eu vou costurar só a parte externa. Sem o forro. Até mais ou menos ali a costura. Ficou assim. E agora eu vou continuar costurando. Só que agora tecido externo junto com o forro. Costurei. Corto os cantinhos de baixo para não fazer volume quando virar para o direito. Na parte da tampa eu arredondei os cantinhos. Tô usando uma tampa de Nutella que tem 5,75 centímetros de diâmetro. Encosto a tampa nas costuras e traço arredondado nos dois cantos. Vou costurar sobre as linhas. Costurei. Refilo a sobra de tecido e manta com tesoura de picote perto da costura. Na abertura do forro vinco bem o tecido usando a costura da parte externa como guia. Viro para o direito. Empurra a costura e os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Dobre o tecido de forro na abertura onde o tecido já estava vincado. Vou fechar a abertura. Eu vou costurar a máquina, mas você pode dar pontinhos à mão se preferir. Ficou assim. Viro o porta absorvente para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou fazer um pês-ponto perto da borda aqui na tampa. Ficou assim. Eu fiz o pês-ponto e passei a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Cabe um absorvente médio. E até mesmo um noturno. E olha como fica discreto. Gostou do vídeo? Então não esquece de clicar em curtir. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Banheiro sem fila é tudo. Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial. Se você puder e quiser ajudar o canal a crescer, clique em valeu. Obrigada por assistir Beijocas e até o próximo vídeo.